E aí, galera, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Leizinho Capudo E hoje estamos aqui para jogar um quanto de quad, né? Então dê seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Vê que cidade, galera, eu gosto da cidade E eu gosto de ficar em cima do telhado, porque em cima do telhado é mais fácil você dar capa, sabe? Só que fica ruim quando os caras... ali, ó 82, ai, o Leizinho Capudo Vem 110, ai, o Leizinho Capudo Rola Vou salvar, não Não é azar, não é aqui, ó Você não vai salvar, não É, vai rodear Opa Tá vulgado O Leizinho Capudo Opa O Leizinho Capudo tá só testa hoje Hoje eu tô brabo, tá? Só cabeça Hoje eu tô... Tô que tô Viu? Só cabeça Tô vindo aqui no outro, porque eu quero matar o Squads Cadê o outro? Deixa eu achar o outro, pra eu ver Olha o outro 77 Ah, ia matar o Squads, mas não deu Valeu? Bora pra próxima aqui Olha o tanto de dinheiro que eu já consegui Tão, tão, ó 2.100 de dinheiro Também Uma mata o Squads Tem hora que é assim Você mata Tem hora que é assim Você morre Entendeu? Tem hora que você mata, mata, mata Tem hora que você morre Só morre Só pode matar uma vez Então Galera, deixa o seu like aí Não se esquece Deixa o like E se inscreve Fortalece bastante aí o canal E eu vou subir aqui em cima Porque que eu tenho uma visão melhor, sabe? Dei 2.67, mas aqui não foi minha Deitei uma, mas a outra matou E agora eu não vou finalizar Matei o Squads Tá na testa também Opa Vamos lá de cá Os inimigos Tem a maior chance de subir aqui, certo? Mas eu vou enganar eles Eu que vou subir aqui Não vou deixar eles subir Eu que vou subir aqui Que aí vai ficar mais fácil Porque eu sei que eles vão passar aqui Porque aqui é a base deles Certo? Então Eu vou ficar na base deles Quando ele chegar ali Eu acho que não dá capa aqui, ó Exemplo Não cola Ah não, não cola Não é que eu vou ter que descer daqui Não cola? Aí, ó Colou Quando cola também O importante é só colar Se cola Se cola Eu dou conta da capa O problema é colar Opa O problema é colar A mira cola Eu dou conta da capa Tá vendo? Tá vendo o meu parceiro aqui? Opa Pelo menos uma arma de ruxa aqui, né? Ih, vou tentar ganhar essa, hein? É só eu contra aquela Olha a mulherzinha ali Já vi ela passando Já vou adiantar Ai, o aleizinho cabudo Tomou na testa Ai Eu falei Não passa aí Não passa aí Que tu vai levar o famoso Passou Tomou o famoso Caraca Essa na testa Foi bonita Demais 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 Tá dando um colete aqui, ó Colete aqui novinha Ixi Factória Factória Arriscada que todo mundo Vem aqui Mas também arriscado Que ninguém vem aqui O parceiro não vem, cara Opa Eu já tô me vendo Toma na testa Vem a outra Toma na testa Vem a outra Toma na testa Eu dei três Por enquanto Já foi três Ó a outra Vai tomar na testa também Eu quero ir no rujadão Quero deitar o squat Toma na testa Ai, o aleizinho cabudo Eita Hoje eu tô brabo Vem meu pivete Hoje eu tô brabo Pra caramba Eu tô brabo demais Olha o que é socar top Agora eu só peguei a top Eu peguei nenhuma Da metralhadora Imagina se eu pagar Nove quiozinha E eu vou pra cima Vou tentar o squat de novo Vou ir pra cima Cara nem sabia, ó Tô indo Vou tomar tiro Vou, mas... Opa Tomou uma na testa Deitei outra Dei a outra Deitei Deitei três já Quero deitar o squat, hein Deitei o squat Na testa Ai, o aleizinho cabudo Valeu, galera Deixe seu like Se inscreva no canal Fui Tchau